Bom, sejam bem vindos a mais uma parte da campanha da Leafanar Então na última parte a gente atacou esse exército aqui Eu disse que eu ia lutar para mostrar esse exército das águias aqui Mas pela quantidade de absurdos e géridos que eles tem nesse exército aqui E a guarnição também tem mais cavalaria aqui Eu vou evitar porque pelo meu exército aqui eu acho que não consigo ganhar não Pelo menos não lutando Eu vou perder muito menos gente lutando no automático Terão outras batalhas para a gente testar Vamos ocupar essa aqui Ok, a gente pode lutar aqui na ilha esquecida que aí não vai ter um exército ajudando Fora que a magia do sacerdote slam ia ferrar muito minhas águias Porque eles tem aquela habilidade da tormenta Que prende unidades voadoras e fica dando dano nelas por muito tempo Só clicando nos menus aqui para o jogo não travar Ok, abriu a diplomacia e nada mais trava Quer dizer, tem uns ritos ainda Deixa eu ver onde estão os nossos outros exércitos A Leafanar está lá no deserto ainda brincando né Brincando de tentar construir um Harit que não consegue Falta um turno para construir o Harit E a gente consegue derrubar a cidade mais importante deles Mas eu tenho quase certeza que eles vão querer atacar com esse exército aqui para ajudar Aguardemos para tentar descobrir O Tyrion está aqui né O Matheus está onde? Do lado do despertar Do lado do despertar Que não estamos em guerra ainda A Lara também já está aqui para ajudar Ok, ordem pública Não sei se ajudaria muito Mais armadura para as nossas unidades Mais espadachins Leões brancos E príncipes dracônicos Exércitos que estão aqui embaixo no deserto Que vão lutar Não tem essas unidades É... acho que é só passar o turno mesmo E ver qual é Vou melhorando aqui um monte de coisa né Para gastar esse dinheiro que a gente tem aqui Senão o jogo vai começar a ficar relembrando a gente Que a gente tem coisa para construir o tempo inteiro E isso é um saco Ah, e eu estava montando o deserto aqui em cima também né Que eu lembrei agora O deserto do Cerion Que está bem sinistro inclusive Falta três espaços para preencher Depois desses decargões Acho que dois mestres para dar xins E uma maga seria uma boa Na verdade deixa eu tirar uma construção aqui Essas duas Senão eu não vou conseguir recrutar a maga Então já tem uma maga dos céus né Nobre também da vida Da luz Nossa, tem que ir 1200 para recrutar Então acho que vou ter que tirar mais construções né Peraí Da maga É... não sei qual escola que eu quero A da sombra são uns debuffs bem interessantes É... deixa eu comparar quais que eu já tenho Essa é da vida Ah, então eu não tenho a dos céus Vou pegar uma dos céus Que é uma das escolas mais fortes para mim O nobre né Vou pegar do nobre já que eu não tenho nenhum mago do nobre 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 Empreendedor Condutor A magia do raio de uranon de graça É... pega essa condutor aqui Vinte e dois pontos para a gente colocar já de cara Vamos colocar a carruagem Para que ela não seja só magia É... coloco o escudo de Saffer Esse aqui só foi um aliado né Essa tormenta que é muito interessante a gente ter Caso a gente enfrente algum monstro Imortalidade, evasão, a magia da fênix Dá para botar quase tudo na real Coloca esse aqui Coloca... expor a corrupção E essa benção Próximo turno ela entra no exército aí E então passamos o turno Vamos ver se Numas vai querer me atacar Ou se a gente vai conseguir terminar de construir o Oriente Acho que a gente consegue né Eles não atacaram antes Eu tirei da conseguindo avançar O que é muito bom também Que se a gente pegar Numas Eles vão ficar meio perdidos Se pegar Cambria quer dizer Que vai cortar muito as unidades que eles podem recrutar Rex Fatal quer atacar a Bregoni É óbvio né Porque o jogo tem que fazer isso comigo Alguma hora Eu vou incusar e quebrar a aliança Não quero atacar nenhum dos dois Eles que se virem Só romper a aliança com o Mazdamundi Depois eu vou bater nele lá Só não dá pra fazer isso agora E meu cachorro que estava quieto até agora Acordou Tá Tarseira pra cima de mim Obviamente que eu vou querer resolver isso aqui Até parece que eu vou querer enfrentar Vamos pegar Cambria Pra cortar esse recrutamento deles logo Reis da tumba se não resolver Você vai perder o exército inteiro Pra ganhar uma batalha Ainda mais por tanto de força Que a facção aqui tinha em Cambria né Só volto pegar esses dois exércitos que eles tem aí Eles não vão poder recrutar mais nada de bom Queria acabar logo essas campanhas aqui Porque... Aí eu posso focar em acabar só a Dozrag e a de Bastoni Que acho que a de Bastoni vai demorar mais Pra gente já poder começar a fazer as outras né Ainda assim esse cara aqui conseguiu botar bastante coisa no exército dele Poderia atacar para eles do Salk também Que tem construção forte Deixa eu comprar Zandri dessa facção Império, Strig, Zandri Eles me deixam comprar Se eles ficam sem cidade eles vão se matar Só que eu não devia ter comprado agora Porque tem exércitos da tumba do lado da cidade né Só queria testar se ele dava Me pergunta se eu vou fazer o cerco com esse cara aqui primeiro Se eu consigo já lutar Porque se eu tiver que esperar de novo pra construir alguma coisa Tô ferrado né Bom aqui a gente pode botar uma guarnição já Já tem construção da Fênix aqui Pode melhorar o ouro Ok 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 Vamos mexer pro outro lado aqui primeiro Já posso atacar aqui as cidades do Luthor Harkon Tem que ter um exército cheio aqui embaixo Tá até que longe das minhas cidades então Não seria tanto um problema Espero que com esse monte de dragão eu não precise construir nada de cerco A frota terrível também é aliada deles né Então vamos nos preparar porque a frota terrível vai querer vir aqui depois Eu tenho um monte de dragão velho Mas por que que eu tenho que construir coisa de cerco velho Tem um dragão o jogo Oh meu size viu Entendo essa lógica velho O dragão precisa de um arit pra passar pela muralha né Tá certo Vamos começar vindo pra cá Pegar essa última cidade aqui dos sentinelas Lembrando que estamos a caminho das colônias elficas aqui de baixo Isso aqui é a Cidadela e a Fortaleza da Alvorada Talvez eu não faça isso em live né Porque ainda tem a conquista pra fazer aqui De pegar cinquenta tecnologias ou é quarenta não lembro Então isso demora E deixar três colônias elficas prósperas Essas duas vão demorar então Talvez eu não faça em vídeo porque Acho que eu acabo a campanha antes disso Mas eu tô duvidando que eu vou conseguir platinar o jogo Porque parece que tem uma conquista que tá bugada Que é a de construir todos os itens com Da seita mortuária com os exilados de Nehek Eu fiz isso aí nesse dia que eu tô gravando E não liberou a conquista E eu pesquisei e pelo visto tá bugado mesmo Então eu perdi muito tempo da minha vida fazendo aquele save Mas fazer o que né Tô pensando agora se eu ataco a Planeta do Sal Porque depois o cara vai querer me atacar Ou se eu espero pra tentar emboscar ele O que eu poderia fazer é deixar esse cara aqui de De isca Deixar o Alifanar aqui na frente E aí tem uma emboscada Acho que dá certo Acho que ele vai querer vir pra cima Esse cara que eu mexi aqui Não tem dinheiro pra recrutar nada Então pera, vou ter que mexer em alguma coisa aqui Onde que eu gastei dinheiro? Aqui eu gastei bastante Eu teria que deixar recrutando alguma coisa lá Tá de boa, vai O Rezer do Seren tá quase pronto Vamos lá Tyrion Vem na minha que você brilha Isso aí, botou a galera pra correr Só que você vai perder os exércitos agora Tyrion Porque tem um exército deles em marcha ali em cima Tá, Mazamundi vai me atacar logo logo Vou descer aqueles exércitos do Seren Assim que ele ficar pronto eu vou bater no Mazamundi Eu pensei que foi um erro em ter libertado ele assim que eu fiz a coisa Mas... Fazer o que? Aparentemente... Numas não caiu na minha pegadinha do Canal Boom aqui É... Eu não vou enfrentar eles agora O Boscada não pegou Pegadinha total isso Só que o Alifinar recuou pra um lugar muito zoado aqui Mas eu vou conseguir pegar esse exército aqui em Boscada Como que ele recuou pra cá se ele tava... Ah, sei lá galera Tá, agora os dois me odeiam que eu rompi a aliança com eles Meus aliança se matam Aí você decide não atacar nenhum e eles te odeiam por isso Por isso que é melhor ter vassal do que aliado nesse jogo Com o mod que os vassalos não se separam na real Tem que confiar em aliado Só mais um turno e o exército fica pronto aqui Vai ser difícil parar esse exército aqui hein Tá full elite mano O que eu posso fazer aqui no caso agora é melhorar a guarnição das cidades aqui Que o Mazamundi pode acabar atacando E obviamente não queremos isso Tá no Alifinar Temos um exército em marcha aqui pra ser atacado Por favor que pegue em Boscada Não pegou mas ainda assim tá ótimo Vamos fazer uma reposição aqui Vamos fazer uma reposição aqui Agora a gente faz um cerco aqui na Praia do Sal Agora demora um turno pra conseguir a torre É só quando convém mesmo né Só queria poder conseguir oito torres em um turno igual os Homens Fera As casas estão caindo pra você Quebri Vamos colocar Nada Porque não tem dinheiro Então Se derrubar Numas vai ser difícil Uma das partes mais difíceis sem dúvida de atacar aqui É Eu tiro a perder 0 dele Como eu falei que ele ia perder Não tem como ele ganhar né O problema é O problema é que eu vou bater em Numas e ele vai ter essa facção aqui da dinastia de Haka Eu vou bater de novo Daqui a pouco provavelmente vai declarar guerra em mim também E no pior cenário Se eu destruir Numas antes deles declarar guerra Eles vão vir aqui e libertar Numas em Zandri Sei lá Ou libertar Khemri Que vai ser mais um pra bater Mas o objetivo que me deram era derrotar Numas né Então Senão a campanha vai ser eterna aqui no canal E é sempre bom começar campanhas novas Carion vem pra cá Agora a gente vai lutar Só pra mostrar essas águas do campo de batalha aí É uma cidade morada Então Na verdade eu não posso lutar ainda né Porque as águas também precisam de uma torre de cerco pra passar Mas ok Vamo lá É Aqui o cerco também ninguém quis atacar a gente né O Luthor Hargul tá subindo mas Ainda não quis atacar a gente Deixa eu construir Numas torres aí Pelo menos uma Pra que a gente não sofra tanto pra subir nesse muro Aqueles padachinhos com torre vai fazer um estrago A luz não é para nós Vamo ver que o Kaledor vai fazer Nada aparentemente O Kras tá descendo com um cor rio aqui com um exército pequeno Não vai ajudar muito Gilgalha descendo com um exército só de guarda dos portões Também não vai ajudar muito Um exército só Só se ele der muita sorte na hora que chegar aqui e ver alguma cidade vazia Mas eles machucando as leis da tumba pra mim já tá bom Mais um que veio atacar a gente aqui O cara com um exército pequeno Acho que dá até pra gente lutar essa aqui Não tem nada tão preocupante O meu exército tá machucado aqui Mas de preferência eu queria matar o exército inteiro Tá... acho que a gente vai ter que lutar essa aqui Talvez eu perca os dois exércitos Do Alivanar e do Anteus aqui Seria uma perda dolorosa Porque o meu exército tá machucado Não sei se valeria a pena tentar lutar desse jeito Então é melhor tentar pegar eles em emboscada De algum jeito Então... Vamos tentar recuar Tá arriscado ficar lutando essas batalhas que fizeram se machucado na minha situação atual aqui Só que quanto mais eu demoro pra agir Mais exércitos vão montar de novo O que eu posso fazer aqui é voltar com esse exército aqui pra Cambly Vou gastar uma grana aqui pra tentar melhorar esse exército O máximo possível Pra que a gente consiga usar ele aqui também Vai demorar horrores pra terminar de recrutar tudo isso aqui Vai demorar horrores pra terminar de recrutar tudo isso aqui Mas é o que eu tenho Vou até deixar o Alivanar aqui em volta Se eu conseguir clicar numa celular mais perto Esse daqui pode ser A gente fica aqui recuperando o exército E a travada ao andar com o Alivanar ainda continua Não sei bem porque Não é que eu não recupero nada aqui O que eu poderia pegar aqui em cima que demora pouco tempo pra recrutar Dragões, inviável Cavalaria também Guarda marinha, dá pra botar de boa Então põe 4 guarda marinha E vai todo o dinheiro porque é caro pra caramba Ok, parece uma rebelião aqui em Despertar Vamos bater nela com os dragões Pra não atrapalhar a nossa missão aqui Agora acho que dá pra gente atacar né Já temos o... Um ator e um arit Vamos voltar isso aqui pra ter uma batalha vai Ok, começamos com 26 litros de magia Acho que dá pra pegar um pouco mais aí Vamos tentar arriscar O legal é que na cidade do Despertar aqui do Lothar Harkon Tem um navio aqui atrás É... Vamos colocar as toas aqui mesmo desse lado Com os nossos mes espadachins Uma das toas eu vou colocar com o nosso herói Os outros mes espadachins esperam aqui Esse que tá com a ariate Não vou mandar ele no ariate Vou mandar uma guarda marinha Que é mais barato Sombrehunts Podem esperar aqui também Irmãs Javelorn Aqui também Carruagens aqui Arqueiros aqui Leões brancos Esperem aqui As outras duas guarda marinha também Fiquem aqui Três né Tá Vamos começar aqui Vem aqui Vem aqui Vem a... Vou se clicar Aqui Leões brancos aqui Põe esse caso aqui Eles tem artilharia O que que tem aqui? Não, sem artilharia Que maravilha Então a gente pode ir Avançar tranquilamente Pra cima deles Sem preocupação Já chegou o Mateus aqui No dragão dele Vamos mandar lá pra ajudar Do exército dele Só vou usar os dragões mesmo Que eles chegarem aí pra gente Vem aqui Vamos pegar essa galera Dos bombardeiros aqui Que eles vão ser o que Vão atrapalhar mais Meus guarda marinha Quando eles chegarem perto do portão Mais uma espada Acho que tava parada aqui Pode subir Quero tentar ganhar Essa aqui com menos unidades Possivel Já atrapalhamos ali A formação da galera ali Tem uma sirena subindo aqui Acho que o nosso mestre De feitiço Vai conseguir cuidar dela Tá tranquilo? É muito dragão Pra eles conseguirem defender Num lugar só aqui A unidade voadora E batalha de cerca É essa aqui Não tem que ter torre Agora a gente vai aproximar Aqui nossos arqueiros Dos dois exércitos Deixos 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 Vamos pegar essas sirenas Vem ajudar ela Veio ajudar a pegar essas sirenas aqui Jogo um buff pra galera aqui Que tá lutando contra elas Eh Mesh Feitiços Podem usar essa aqui A A A Lara pode subir aqui Pode subir aqui Poderia até usar o sopro de todos os gargões aqui, mas vamos deixar eles lutar um pouquinho, porque senão a batalha acaba em 2 minutos Subimos o portão inimigo, aparecendo as sirenas que estão aí olhando pra gente Tá, já matamos todo mundo aqui com os gargões, vamos descer aqui pegar esses fantasmórbidos Vamos gastar um sopro aqui nessas sirenas aqui debaixo Os arquivos praticamente vão ganhar uma batalha agora aqui, então eu vou só botar eles aqui no muro, pra que eles conseguem fazer o trabalho direito Tá, agora vem todo mundo pegar esse espectro da artilharia aqui Tem uma guarda da profundeza aqui Mais espalachins, podem descer aqui pra ajudar Eu acho que matamos aqui, vamos pegar essa trupe de artilharia agora Vou pegar essa trupe de artilharia agora Vou pegar essa trupe de artilharia agora Mais um grupo morto, tem um cadáver inchado ali Não vai explodir ninguém, só estamos com o dragão aqui Opa, essa galera escondida aqui, fantasmórbidos Os arqueiros decidiram ir pelo lugar mais difícil Todos pela escada Eu acho que tinha que ter uma linha de comando aí No pathfind das unidades, que é o caminho que elas encontram Que é o seguinte, se você botou as unidades pra ir pro muro, o portão tá aberto Entra e sobe por dentro, não por fora Sei lá né Só acelerar aqui, porque só tem essa galera aqui do... No centro da cidade agora, e vai todo mundo morrer Mais uma vitória aí, com o mínimo de unidades sendo usada possível Só sobrou o cadáver inchado, hein Se você explodir direito, você mata o deserto inteiro, vamos lá É, não deu Ok, vamos ocupar aqui o despertar Vamos fortificar essa costa aqui, pra caso Noctilus venha Agora o caminho tá aberto pra que a gente vá lá com a Lara atacar o Noctilus Que é o objetivo dela Na verdade não tá aberto, porque tem essa galera aqui no caminho Que de todo esse imensidão do mar, eles só querem ficar perto de você Tem 4 exércitos aqui, velho, nessa região Olha o tamanho do mar Parece que eu tô jogando com os vampiros, né, eles tão me seguindo? Com sério, o seu exército tá pronto, então desce aqui, você vai ajudar ela a pegar o Noctilus E enquanto isso vai se aproximando só Eu ia bater lá no exército que tá lá me saqueando, mas vou deixar quieto Deixa lá Nem fazer nada Aqui falta pegar o sangrento só A Lara subiu de level, vamos colocar... Algo pra reduzir a manutenção aqui, então tem como colocar a ponta aqui embaixo Tá, agora tá vindo essa dinastia de Hakkaf me encher a paciência Nós vamos pegar a Zandrig e provavelmente vamos libertar a Cambly ainda Maravilha Essa briga com o Numas aqui vai durar muito tempo, velho Enquanto eu não tiver todos os meus exércitos aqui no deserto, essa briga vai ser eterna Mas pelo menos Cambly eu tomei deles Eles só podem encrutar agora, deixa eu ver É, muita coisa ainda Hierotitã, Ushabit, Guarda da Tumba Abutri Não, não é Abutri É, não é Abutri não Osteo Gigante É, Guarda da Tumba Vargasan aqui, Necroesfinge A situação tá nem um pouco favorável pra mim Devia simplesmente sair aqui desse deserto e voltar pra Vortex lá, até que eu consiga chegar aqui com todos os outros Porque eu não vou conseguir fazer pacto de não agressão com o Itza, porque eles me odeiam né Tá melhorando agora, mas é só até eu continuar atacando aqui os vampiros Temos acordo comercial com eles, mas mesmo assim eles vão atacar a gente A gente é aliado do Mazdamund e ele atacou mesmo assim, então Não dá pra fazer parâmetro de muita coisa Na verdade, Serion, você tem que desembarcar aqui, desigurar-se da Aurora Matar o Mazdamund de novo Carion, cadê você? Se eu não mexer ainda Falei que a gente ia lutar esse também, então vamos lá Ok, vamos atacar pra esse muro aqui, que é mais abertinho, pra usar meus arqueiros melhores ali Nossas águias aqui, por sorte não temos nenhum Sacerdote Slã pra jogar magia em mim né Então eu não vou tomar dano nas minhas águias Que se tivesse Sacerdote Slã não mandava nem elas atacar E deixar elas aqui atrás o máximo de longe possível do alcance dele Porque aquela magia da Tormenta no Steel Fate ela é bem forte Se eu não me engano no jogo base ela só deixa essas unidades imóveis, mas aqui ela dá um dano absurdo Aí eu falei que ia mostrar pra vocês né, então aqui uma unidade de montaria alada que usa lanças ao invés de arco né Que é bem mais legal do que as águias dos elvos da floresta Vamos tentar passar longe aqui do alcance desses caras, porque senão a gente vai tomar todos os tiros antes de chegar perto Eu quero pegar um grupo só Então aqui eu vou abrir a minha plantaria deles, então volta Eu vou abrir a minha plantaria deles, então volta Eu vou abrir o seu domínio Acer? Aquele que é errado... Vou dar investido aqui nesses guerreiros sauros... Ah, que ótimo! Ele precisa dar investido nos caras que estão em cima do muro e descer uma unidade... Que maravilha! Agora fica preso e morre, faça os favores pra mim... Ok, não vou usar vocês na batalha... A unidade mais louca, espera a infantaria chegar primeiro... O guarda-feira já chegou aqui pra botar a ordem na casa... Na verdade não na casa, porque a casa não é deles, mas... Matar lagarto... O que não deveríamos estar fazendo era pra gente ser amigo, afinal... Os dois estão meio que meio... Bem meio que no mesmo lado da campanha do Vortex... Criando salvar o mundo... Mas graças a penalidade de diplomacia não dá pra ser amigo de Homem de Lagarde depois da campanha... O que temos aqui atrás? Coloca os seguros... Eles tem ante grande? Tem né... Tem uma ponta infantaria... Então pega esse grupo aqui que foi isolado agora... Agora vai hein... Finalmente... Bom, não é uma unidade muito forte, mas eu achei bem legal esse conceito de... Um elfo montando uma águia com uma lança... Uma águia já é legal, imagina uma águia com um cara com uma lança... Tem bastante buff pra galera aí... Com esses buffs a armadura fica um pouco alta né... 125 de armadura, caraca... Mudando os crocs seguros aqui... Tem que pegar aquela galera que tá fugindo ali... Agora a Fenix tá limpando... Eu tava jogando o meu save hoje pra tentar pegar a conquista que eu falei lá que tá bugado Esqueci que eu tinha tirado Ah velho, ataque em área Regimento Anomado com Steel Fate ainda Mataram sem aqui, sem Swar velho Correram, vem pegar os outros dois grupos aqui que correram Sobe toda a guarda fênix aí, guarda fênix não, guarda marinha Se prepara pra gente descer Mais uma investida das águas aí Ok, vamos descer ali e bater naquele croc segur Todas as águas vem batendo esse senhor aqui da guarnição Ele ainda não desistiu também Nossa, mas voou muito longe É legal Ahhhh Uhhh Ahhhh Ahhhhhh Mãe Ahhhh Ahhhh Mãe Mãe Vão Onde Bom, vocês vão deixar vocês aqui, caso vocês queiram acertar alguém aí Tipo aquele exército que está ali ainda tentando fugir Vem todo mundo pegar os crocs seguros aqui, aparentemente são uma ameaça fraca Uma arca de graça ai que estavam buscando Roubamos alguns, flanqueia do outro lado agora Correu, correu, acabou Sentinelas de Chetai destruídos Ok, vamos ocupar essa região aqui também Sentinelas de Chetai destruídos, como eu disse Coloca aqui o negócio da ordem pública, coloca guarnição Coloca crescimento Beleza, agora só tem uma reta aqui da Cidadela Crepúsculo, não tem ninguém para atrapalhar É, tem quase vampiros aqui né Que eu não destruí de vez, só machuquei Eles podem acabar me incomodando um pouco ainda Doidas estrelas, não dá para botar a guarnição para você agora Bom, é certo que depois que eles terminarem de De montar os exércitos, eles vão querer atacar a Cambly de volta Até lá eu já vou estar com uma guarnição levemente forte Só não vai passar de 20 unidades né, porque o jogo não deixa Só com o mod que arruma isso, que eu vou colocar com certeza na minha próxima coletânea É, mas aí, eu vou deixar os exércitos da Difenark dentro depois Para proteger a cidade também Então vamos passar o turno Só que eu vou ter que esperar ele terminar de recrutar essas fênix aí Torcendo para Dinastia Rakaaf e não libertar Cambly Nossa, vai ser um porre mano Acho que vai demorar pelo menos umas 3 partes para acabar essa campanha aqui Até eu conseguir lá pegar o cemitério de galeões do Noctilius É, que mais? Até destruindo umas... Pelo menos umas 3 partes No mínimo ainda, eu diria Atacou o Zandri Vamos ver agora Não libertaram o Camry, se é o bom Eu não devia ter comprado o Zandri agora É, fazer o quê? Tecnologia pesquisada RGD Dival As melhores armaduras são forjadas na Bigorna Dival em Caledor E contam com a proteção do Deus Ferreiro Ok... Vamos colocar agora aqui para pesquisar então Deixa eu ver... Relação diplomática com todas as facções? Seria bom esse aqui, já que a gente está com uma penalidade absurda com a maioria Só que vai ter que pegar esse aqui também Tá tranquilo Quem é o cara que tem que matar? Por que tem tantos aqui? Como é que é o seu nome meu filho? Rei Oftus É o que está dentro da cidade Só para ganhar essa influência aí Todos os alvos mortos Acampo aí, Elifanar, agora que dá A Lara... Se alcança o sangrento ou não Aparentemente não Então eu vim para cá E deixo que o Mateus alcance Pera, não alcança também? Aí, te golou Aí, te golou e muito ainda Como que não alcança, velho? Tá cara, se a gente usar caminhos subterrâneos Chega mais rápido lá... Não Se a gente pelo mar... Com certeza É bom que a gente até não viola a fronteira aqui com o Itza Putz, mas tem um exército aqui no caminho, né velho É lógico que tem um exército no caminho Não cobra tributo aqui por enquanto Que a instabilidade já está rolando Queria muito que esses anões virassem meus aliados Para a gente bater em Numa junto Mas não vai acontecer Eu nem vou reparar ali que eu vou perder a cidade mesmo Ainda bem que a construção de recrutamento não estava lá Senão eu ia ter cancelado aqui Mas se eu tiver um exército para defender Camry ali Eu já impeço eles de pegar essa cidade que vai ajudar muito eles Já está de ótimo tamanho Isabela a trepadeira Que nome? A toa das estrelas Na verdade, Brad doente tem que botar nível 3 logo A restante já está até que bem protegida Vou passar o turno mais uma vez Série 1 descendo aí Uma longa viagem Pega melhor desempenho na batalha Não sei o que nos aguarda Só defesa estar corpo a corpo Bom mesmo era aqueles bônus que eu peguei na minha campanha de bastone lá Resistência física e frenesi Aqueles lá foram roubados E aí Quanto? Vamos lá Pronto Doente Pesco 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 Atacaram o Zandri de novo. Ainda não quiseram libertar Cambly. Eu acho que não dá pra libertar aqui, só em Cambly mesmo. Ainda bem. Bom, voltou uma facção ali, uns caladeiros de Órigo, e se não me engano eles estão em guerra já com a dinastia de Rakaaf. Não que eles vão conseguir fazer alguma coisa, mas só de conseguir atacapalhar eles já está me ajudando. Dr. Harkon botou o exército dele cheio aqui pra defender a cidade. Obviamente que a gente vai receber ele com muito carinho aqui. O exército dele basicamente só tem bombardeiros, daria pra lutar esse aqui tranquilamente, mas espera aí que a gente já luta. Vou mexer o Karyon aqui primeiro. Se eu ir em marcha... tá, dá pra gente ir em marcha e desembarcar aqui. Eu achei que ele estava indo pro meu lado. Aqui embaixo em Cambly dá pra construir o que? Que vai me ajudar. A forja... a guardição da forja não me ajuda muito. A dragão na guardição seria interessante, mas vamos melhorar o negócio de ordem pública, que é o maior problema aqui. Bom, dá pra recrutar... uma águia aqui. Junto com a Phoenix. Precisamos de muitos monstros pra bater neles. É, bicho... ninguém quer paz comigo não. Tá, vamos lutar lá com o lutor Harkon. E ele com certeza vai ter uma habilidade que dá muito dano, que é aquela do barco. Ou ele não tem ainda magia, não sei. Não, já tem as magias sim. Essa magia... Essa aqui é a Braço do Kraken também, que é bem forte. Tira velocidade e dá muito dano. E a outra lá que é a do barco, que eu esqueço o nome. Vingança do Van Espírita. Essa aí. Tá, eu acho que dá pra lutar sim. Ele não tem nenhum Colossus Necrofex. Só tem que tomar cuidado com essa magia do Kraken aí mesmo. E eu vou tentar focar o Lutra Harkon o máximo possível pra ele morrer logo. Começamos com 0 ventos de magia. Provavelmente por culpa do Lutra Harkon. E continuamos com 0. Vamos colocar aqui as espadachinhas aqui, bem afastados um do outro, se possível. A irmã Javelorn junto... Na verdade a irmã Javelorn fica aqui atrás. Eu quero evitar andar muito, porque como ele vai ter essa magia aí, se eu começar a andar com um exército e todo mundo for pego na Brasa do Kraken, eu vou perder muita unidade. As cavoagens vão estar aqui pra atropelar a galera. Meus sombrehantes vão estar aqui pra incomodar a galera. A Lara vai estar aqui na frente pra atirar na galera. E eu estou falando muito galera, estou parecendo o Faustão. Essa galera aí, meu. Mestre Feitiços fica aqui. Vamos reforçar o vinho ali de trás, acho que está tudo no esquema. O Lutra Harkon, ele já está montado ali no bichinho dele né. Vamos começar a incomodar eles aqui já com a... O que que tem aqui? Trupe de marinheiros... O problema é que eles são projéteis também né. Era pra gente estar escondido atirando. Eles tem morteiros também, o que não é muito bom pra gente. Bom, todos vocês mirem o Lutra Harkon. O problema aqui é ele. Esqueci de tirar o movimento escaramosro de vocês. Carruagem sai daí. Vamos pegar esse morteiro aqui. O Lutra Harkon morreu, excelente. Na verdade vocês são grupo 3 dragões. Coloquei errado de novo. Agora aqui eu vou ter que usar o sobro, não tem muita opção né. Desculpa aí não estar dando muito uso na batalha gente, mas... Batalha com muito projétil é meio caótica pra isso. Lutra Harkon é cada vez. Vamos dar um Amul da Discord aqui na galera. Um Booth aqui. Curam os dragões ali do outro lado. A carruagem vem antecopelar aqui, não consegui derrotar ali nossos sobre-hunts, tá isso aí já era, vem pegar aqui esse espectro de artilharia Não iria te enfrentar a Harkon mais, já que você quis ir pra cima né, na verdade queria enfrentar sim Só que se ir uma Rainha Bessie ia ser meio difícil dele ganhar né Morreu aqui, morreu ali, só falta essa galera aqui Bombardeiros, que é o que ele mais tinha na exército dele, ainda nem usei todos os sopros dos dragões Só a presença deles já é suficiente Esses exércitos pouco roubados que vocês montam aí ó Ok, vamos ocupar esse povoado aqui também Um a menos, X a matar, um oponente letal sofreu uma derrota, mas uma dúvida persiste Será que todas as personalidades deles sucumbiram? Derrotou o Luthor Harkon, resistência magia é 15%, liderança mais 10 a lutar no mar O que vai ajudar a gente até um pouco, porque a batalha dos cifrentes de galeões ali é considerada que é no mar né Coloca... Não lembro se especificaram pra mim se ela é pra ter alguma montaria, mas eu acho que é na águia né Faria mais sentido se fosse na águia eu acho, do que no dragão Então eu vou deixar na águia, mas qualquer coisa a gente muda depois Só pra ela não ficar no chão aí sofrendo O Matheus coloca aqui O Matheus coloca aqui Agora temos a província inteira Do sangrento pode tirar esse aqui Aparentemente o exército da frota aí voltou ali, não tá pensando em atacar a gente agora Melhor essa cidade aqui pro jogo parar de falar pra ficar melhorando Cara, eu já te movimentei Acho que no próximo turno você não vai alcançar pra colonizar ainda Dois turnos aqui pra Terminar de montar o exército Na verdade não terminar né, mas dá uma adiantada Tá, um dos exércitos aqui já tem um monte de guarda-tumba Que é o que eles estão recrutando em massa aqui agora A única parte boa é que tem menos monstros, pra falar a verdade Depois desses dois turnos eu vou deixar o Alifanar dentro da cidade pra ver se eu recupero melhor Porque o Alifanar é a minha maior chance de defender a cidade na real Na verdade eu acho que... É que eu não posso cancelar agora que esse aqui demora quatro turnos pra recrutar Mas se eles atacarem a cidade de Kambra aqui eu tô bem de boa pra defender Sem a quantidade absurda de monstros que eles tem Quantas cidades do Lothar Harkon falta? Três? Essas três né Seria bom se o Teclas pegasse alguma cidade aí, mas... Sabe como é meus vassalos né Você também tá em guerra com eles, podia vir pegar uma cidade aqui Pra eu poder pegar a Fora do Terrível logo Pra eu poder pegar a Fora do Terrível logo Acho uma rebelião de Orcs em Alhaic É porque era a facção da Baritona que tava aqui né Aí vira uma rebelião de Orcs quando tem rebelião Ou é de Orcs ou é da Baritona né Seria bom se meus vassalos chegassem aqui em Kambra agora hein Eles não vão atacar nesse turno Então acho que eu consigo terminar de recrutar a Fênix antes deles virem pra cá Pedindo a gente de Rakaf pode acabar me cercando aqui também Por isso que é melhor ficar na defensiva em Kambra Pelo local tinha que ter alguma coisa pra demorar só um turno pra recrutar velho Senão tem que gastar todo meu dinheiro aqui no Global Cavalaria não vai me ajudar muito agora né Então pega mais duas águias E guarda-marinha O que der Na verdade essas duas ainda não porque não tem espaço Acho que se eu deixar o Mateus sozinho aqui agora Ele consegue pegar essas cidades restantes aqui da Costa dos Vampiros Mesmo coisa a gente de uma escada Afinal ele só precisa dos dragões né Só que a corrupção tá bem alta aqui ainda Então vai demorar um pouco pra ele se recuperar Na verdade é só usar camisa subterrânea Na verdade é só usar camisa subterrânea Não precisa sofrer atrição Aqui eles não vão poder recrutar nada de forte Aí eu poderia começar a movimentar a Lara para o cemitério de Galeões Obviamente que sozinho como eu disse ela não vai conseguir pegar nem ferrando Tá Estamos chegando aqui Não sei onde o Baslamont vai parar Não sei se ele desceu Ah ele desceu Tá aqui com o exército dele fraquinho tentando vir atacar alguém Mas vamos atacar de novo ali Mas vamos melhorar né Então vai aqui É o Carion que tá aqui embaixo Eu não vou passar nesse turno mesmo Nós só vamos se aproximar com o fazeão e chegar perto da cidade no próximo turno já No próximo turno a gente coloniza É só passar mais nesse turno E a gente encerra aí e continua na próxima parte E aí na próxima parte acho que a gente consegue finalmente chegar no cemitério de Galeões E trazer o exército do Matheus e da Lara para ajudar no deserto aqui Enquanto a gente tiver inimigo desse lado aqui vai ser meio difícil ficar Com todos os meus exércitos desertos Que reis da tumba é assim Eu preciso de todos os exércitos para brigar Quando eles tem unidade forte Se fosse igual lá na minha campanha da Bretonha Que foi só um exército de piqueiro e unidade básica É tranquilo de derrotar Mas quando tem muita unidade forte Se você não tiver muito exército de elite Você tá ferrado Ok Deixa eu só deixar aqui no cara para não esquecer que tem que colonizar na próxima parte Bom gente Então vai ser essa parte por aqui Se vocês gostaram deixe seu like aí embaixo Compartilhe o vídeo com os amigos Se inscreva no canal se vocês ainda não estiverem inscritos E muito importante que vocês divulguem o canal para os amigos de vocês Vamos tentar chegar em 1.000 inscritos esse ano Que deu uma estagnada aí no crescimento Parou em 540 e pouco E parece que tá difícil passar de 550 Então divulguem bastante aí o canal Para ver se a gente consegue quebrar essa promoção de 550 Para a gente chegar finalmente nos 1.000 inscritos Então vejo vocês na próxima parte da campanha do Alife Anar E tchau